Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Oi, tudo bem? Aqui é o metralha galera, é o seguinte, mano, você não tá ligado da cena velho, aí de repente eu chego em casa, aí o meu WhatsApp, meu celular, começa a apitar, aquele trupé, aí eu não sei o que tá acontecendo, cara, aí quando eu vou olhar, mais de 200 mensagens, metralha, atualizou o Ark, metralha, 23 giga, metralha, saiu DLC nova, pô, galera, DLC nova do Ark tio, é isso mesmo, então estamos com a DLC aí, a primeira, a primeira DLC oficial do Ark Survival Evolved pra Xbox One. Tá disponível pra Xbox? Sim. Tá disponível pra PC? Sim. Vamos lá galera, é o seguinte, os usuários vão receber uma nova DLC pra Xbox, que saiu hoje, hoje, dia 1º de setembro, novidades aí, pô, sensacional galera, eu não imaginava que ia sair tanta coisa boa. Logicamente galera, aqui, não deu tempo de eu estar pesquisando a fundo, não deu tempo de eu estar, tipo, pensando o que fazer, por quê. Tá atualizando ainda, deixa eu mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra vocês verem, tá ali, televisão, vamos lá, atualizando, 13% meu Ark, cara, dá uma olhada aí, 13 Microsoft minutos e não sei o que, e tá aqui, tá baixando galera, 23 giga, eu baixei 3 gigas apenas, cara, e o bagulho vai ser complicado pra gente estar jogando esse jogo maravilhoso, mas galera, uma das coisas aqui, deixa eu mostrar aqui, uma, opa, volta, uma das coisas que eu quero dizer pra vocês, cara, tá aqui ó, dá pra ver? Tá aqui, ó, 39 doletas, 39 doletas, é, 39 reais galera, isso mesmo, lembrando que essa DLC já está disponível, quer comprar? Vou comprar, cara, eu vou comprar, vou trazer vídeo, vou fazer, vou fazer aquele regaço, a gente vai jogar muito. Então galera, é o seguinte, o que que vem na DLC? Vem muita coisa, vem mais de 50 novos foques itens do bagulho, que vai ficar louco tio, então, mano, pensa numa coisa, primeiro, você já jogou de chicote? Quando o bagulho fala assim, você vai falar, eu mando hoje, o chicote vai estralar, rapaz, chicote vai estralar no ar, você vai poder usar chicote, lança chamas, boomerang, entre outros utensílios que eu vou estar mostrando em vídeo pra vocês, na nova série que vai sair, cara, como é que é o nome da, 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 da DLC? Galera, então é o seguinte, agora vocês vão ver, qual é que é, o nome da DLC é Scorchette Heart, 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 como é que fala inglês? Eu não sei falar inglês, cara, eu não sei, eu... Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice, eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entende? Eu quero um tradutor, por favor, um tradutor, vem aqui, mas cara, é o seguinte, o bagulho vai ser meio complicado, porque essa nova DLC, ela foi confirmada pra PC e Xbox One, e, mano, cara, quer mais notícia boa, quer notícia deliciosa? Logo mais no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as novidades do PS4, galera, isso mesmo, PS4 vai ter? Data de lançamento? Tem tudo, cara. Então, a gente vai começar uma série legal neste novo, vamos dizer assim, neste novo Ark, porque é um Ark totalmente remodelado... Remodelado? Eita, pipoco, vamos lá, cara, vamos lá. Ó, eu vou ler porque eu não sou bom de decorar as coisas, porque, tá ligado? Eu não sei nem o que eu comi na janta ontem, cara, mais ou menos eu não sei o que eu comi na janta, então, tá ligado, né, mano? O que eu comi na janta? Esquece o que você conhece do Ark, esquece! Esquece o que você conhece do Ark, o Ark é um novo jogo, é um novo sistema, é um novo jogo, é uma nova DLC! Cara, pensa no bagulho, você vai chegar na sua casa e vai falar assim, é o Ark 2? Não, é uma DLC, uma delícia, DLC! Então, vamos lá, galera, grafite mais de 50 novos itens, usando os recursos que eles podem, no caso, furtar juntos, né, No caso, você vai roubar os recursos que eu sei, é a tradução do Grugor, tradutor do Grugor, Você vai estar usando mais de 50 itens novos, você vai craftar mais de 50 itens novos, isso mesmo, galera! Você vai conseguir estar pegando os itens, pegando os itens ali no mapa, você vai pegar pedra, novas flores, novas flores, nova relva, É, vai ter oasis, 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 né? Então, vai ter oasis, vai ter 4 biomas de deserto, que vai ser o sistema único dele, vai ser um sistema como se fosse assim, Nunca visto no jogo do Ark, entendeu? Vai ser totalmente diferenciado! E também vamos ter cânions, galera, isso mesmo, vamos ter buraco, onde... Tá ligado? Você tá ligado a proporção que o jogo tá tomando? Cara, não deixe de conferir aqui no canal do Steel Metal, e aí, mano, vou trazer muita novidade, e sobre PS4, galera, também novidades, Mas isso aí eu vou ficar no próximo vídeo, no vídeo de amanhã? Não, no vídeo depois de amanhã. Lembrando que amanhã vai sair tudo sobre o que eu consegui pegar do mapa, ou eu abro uma live, deixo nos comentários aí se vocês quiserem uma live, Eu vou estar trazendo uma live pra vocês, então, mano, o que eu pude passar pra vocês é o seguinte, 23 giguinhas aí, básico pra gente tá baixando o jogo, novidades da DLC, novidades de tudo, cara, Então o bagulho vai ser sensacional, então eu espero vocês aí dando aquele likezinho, aquela força pra gente, ajudando a gente na divulgação, Porque o bagulho é louco pra vocês, vamos que vamos, e é nóis!